Aleluia, salva a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra só a Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 4. Versículo de número 8, aleluia, Deus poderoso, a palavra nos ensina, já estás fartos, já estás ricos, Jesus, chegastes a reinar sem nós? Sim, tomara reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque para mim, me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome e sede e nudez e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos, quando somos injuriados, bem dizemos. Quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Pode sentar, dando glória a Deus, amém? Aleluia, é sempre um prazer estar à disposição do Ministério de Cristo para servir de veículo, de condução, para que a sua fé seja aumentada, seja fortalecida, porque não tem sido brincadeira nos dias atuais. Nos dias atuais em que a palavra de Deus, ela tem sido tão escarnecida, não é verdade, irmãos? Tem sido tão zombada. E pior de todas, tem sido esquecida. Porque quando a palavra de Deus, ela é confrontada, isso é bom para a igreja. Quando você vê alguém se levantando em mídia social, contra a palavra de Deus, contra a igreja, isso é bom, isso é a obra de Deus acontecendo. Aí tem gente que fica nervoso com isso, com aquilo, não, irmão, isso tem que acontecer, sabe para quê, irmão? Para que sejam manifestados os verdadeiros filhos de Deus. Nós vemos o apóstolo Paulo, ele está lutando aqui nesse momento, não contra inimigo externo. O apóstolo Paulo, ele está aqui para alguns filósofos, estudiosos da Bíblia, teólogos, aparentemente parece que ele está desabafando, para um bom conhecedor da palavra, aparentemente parece que ele está desabafando, nervoso. Mas não, queridos, ele não está lutando contra uma força externa. Agora, o apóstolo Paulo está lutando contra uma força externa. Uma força interna que está atuando dentro da igreja. No versículo 8, ele já começa dizendo, ah, vocês já estão ricos. Coríntios, porque para alguns que ainda não compreendem a escritura, Coríntios, era considerada uma igreja perfeita. Porque a igreja de Coríntios, ela tinha todos os dons, igreja. Todos os dons estavam sobre a igreja de Coríntios. Você não encontra em nenhum outro livro, o apóstolo Paulo declarando, como ele declara em Coríntios, sobre os dons de línguas. Sobre os dons de profecia. Mas, no entanto, em Coríntios, ele vem dizendo que o amor, o dom supremo é qual? É o amor, ele vem dizendo porque, quando as pessoas se achegam à igreja, elas começam a amar. Como é gostoso, irmãos, você vê um novo convertido, sim ou não? O novo convertido, ele está assim, ó. Pastor, o que eu tenho que fazer aí, pastor? Aí passa um mês, dois meses, seis meses, um ano. Dois anos, três anos. Aí o pastor é que tem que estar ligando. Dá para você fazer isso, irmão ou irmã? Desse jeito. Sim ou não, igreja? A igreja de Coríntios, ela já não estava mais vivendo o amor. Ágape. A igreja de Coríntios era uma igreja que ela já estava em, já foi envolvida no Espírito Santo, de tal forma que agora já estava sendo considerada aquela, a frase antiga dizendo, crente velho, crentes velhos. É o fogo caindo e ele frio. Por quê? Porque em Apocalipse está bem claro a Bíblia dizendo, igreja, que Deus estava a ponto de vomitar. Por quê? Porque não era nem muito, nem pouco. Ele era algo razoável. Um dia em uma pregação, um pastor, ele disse que crente que não é nem isso, nem aquilo, é crente medíocre. Crente mais ou menos, crente mediano. É dura a palavra medíocre, né? Mas vem de médio. A igreja de Coríntios, ela estava vivendo, já tinha passado do ápice, ou seja, quando o Espírito Santo moveu, quando o Espírito Santo curou, quando o Espírito Santo ressuscitou, quando o Espírito Santo levantou da cova, o morto, agora não, ela estava em uma igreja estacionada. E a pior coisa do mundo, e eu vou fazer um teste com você que está aqui na nave da igreja e você que está aí de casa, nos ouvindo pelo canal Ebenezer Oficial. Quando eu li aqui o início, você disse no seu coração, essa palavra eu já ouvi, cuidado. Ah, o pastor está lendo isso de novo, cuidado. Porque isso era algo que a igreja de Coríntios tinha, ela já se achava rica. Ela já se achava abastada, ela se achava já poderosa. O apóstolo Paulo, ele começa, meus queridos, puxando a orelha desses crentes. Era uma igreja que se achava que não precisava mais fazer nada, não precisava mais orar, não precisava mais nada, mas era uma igreja envolvida no pecado. Uma igreja que o pecado do adultério, prostituição, estava envolvida, enraizada dentro dela, de tal forma de tais coisas acontecerem, e as pessoas acharem que isso era comum. Então o apóstolo Paulo, ele vem dizendo isso. Quem foi o apóstolo Paulo, amados? O apóstolo Paulo, ele faz parte de uma campanha para destruir a igreja de Cristo. Mas, no caminho, no propósito, ele tem um encontro verdadeiro com Cristo Deus, com Cristo Jesus, com Jesus de Nazaré, meu irmão. E não foi um encontro carnal. Foi um encontro espiritual, onde primeiramente Deus o cegou. Porque para você compreender as coisas de Deus, é preciso você estar cego para o mundo. É preciso você deixar de enxergar as coisas naturais, para que você possa enxergar as coisas do alto, igreja. Cristo, ele quer que você entenda e veja por alto. Você está entendendo isso, meu irmão? O apóstolo Paulo, ele tinha um alto ensinamento sobre guerras. Foi criado aos pés de Gamaliel. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele tinha ciência, e ele tinha o ensino religioso, a teologia. Por isso é que ele tanto odiava o povo de Deus. Porque, para ele, aqueles seguidores de Cristo estavam blasfemando, contra as Escrituras. Você está entendendo? Por isso que o apóstolo Paulo, ele ia com tanta sede aos cristãos. Porque no Velho Testamento diz, só existe um? Um Deus. No Velho Testamento diz, só há um Senhor nos céus. E, de repente, um homem aparece na terra dizendo, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A mente do apóstolo Paulo entrou em colapso. Espera aí, se só existe um. Por que um homem está dizendo ser Deus? Então, ele começou a perseguir. De tal forma de ter homens à sua disposição para capturar. Não só o capturar, mas também, meus irmãos, bater. Olha só. O mesmo que nós lemos hoje, dizendo, somos esbofeteados. Esbofeteados, ele também usava de tal arte manha quando perseguia a igreja. Por isso, eu digo para você, cuidado com o que você anda plantando. Porque você vai colher. Cuidado. O apóstolo Paulo, ele então começa a ir entendedor de técnicas, de guerra. E nessa passagem que eu li, o apóstolo, ele começa dizendo no capítulo 4, no versículo 9, assim, olha. Porque para mim, me parece que Deus nos pôs a nós, apóstolos, em último lugar. Como se fossem condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculo. O apóstolo Paulo, ele não está se queixando. Ele está simplesmente dizendo aquilo que o seu coração e o seu espírito aprova que ele falasse para mim e para você. O apóstolo Paulo, ele diz, olha. Tenho para mim que o Senhor, nosso Deus, a nós, os apóstolos, ele tem nos colocado como a últimos. Ele tem nos colocado como a condenados à morte. Eu estive analisando. Amém? Alguns estudos de alguns estudiosos cristãos, alguns deles até Rodrigo Silva, um ótimo arqueólogo, pastor. Ele, em um de seus ensinamentos, ele nos conta que, preste atenção nisso, irmão. Que na época em que o apóstolo Paulo estava na terra, na época em que Cristo estava, melhor, na época em que Roma governou quase meio mundo, foram feitos muitos presos. muitos eram condenados a mortes. Mas eles, o inimigo, ele teve uma ideia. Em vez de enforcar, em vez de lançar na fogueira, em vez de matar, eles tinham navios de guerra. Eles tinham navios de guerra. E quem entende um pouquinho sobre engenharia naval, não precisa nem entender tanto. Sabe que se não houver vento, o navio não? Prossegue. Hoje temos navios a motores. Mas naquela época não havia, eram duas, dois tipos de forma de fazer o navio andar. O irmão até falando andar para frente. somente duas, primeiro, velas, ao auxílio de vento. E a segunda é o que? Remo. Olha que interessante. Porque nem todo o tempo tem vento. Então eles tiveram uma inteligência. Irmão, como o ser humano é bom para pensar a coisa mal, né? Em vez de eles matarem os inimigos, eles, peraí, vamos usar os condenados à morte aonde? Nos porões do navio, para quando não tiver vento, eles vão remar. Isso é histórico, irmãos. No filme Ben Hur, um judeu que foi condenado à morte foi lançado num barco para morrer remando. Em outras séries, documentários também ensinam isso, falam que realmente os romanos utilizavam essa técnica, essa tática de guerra. Então quem era lançado, quem era condenado à morte, era levado para onde? Para dentro dos navios para morrer. Enquanto tinha vento, os escravos condenados à morte ficavam em paz. Mas quando não tinha vento, eles colocavam os remos para fora. E remavam, e remavam, e remavam. Só quem está entendendo, dá uma glória a Deus aí, irmão. Olha que coisa, irmãos. O apóstolo Paulo, ele sabendo disso. Lembro-me agora que o missionário pregando alguns dias atrás sobre Paulo sendo lançado na ilha de Malta. Vocês acham que ali, ali naquele barco só existiam oficiais e escravos. Você acha que eles chegaram ali como? Remando. Você está entendendo isso? E o apóstolo Paulo, sabedor, ele se coloca nessa condição de escravo do Senhor. Você sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão e minha irmã? É que, no livro de Coríntios, a Bíblia vem dizendo, o apóstolo Paulo, ele vem bem claramente dizendo assim, agora já não sois. Olha só, hein? Ele vem dizendo que ele era escravo de Cristo. comprado por bons preços, com o seu próprio sangue. E se ele era escravo de Cristo, ele se coloca nessa condição, como alguém que não tem direito a outra escolha, a não ser servir a Cristo. O que nós vemos nos dias de hoje, são pessoas se declarando apaixonadas por Cristo. Pessoas que se dizem servos de Deus, mas no primeiro momento em que Deus usa o pastor ou uma liderança para dizer, faz isso, ele diz, não, peraí, não é assim não, eu sou dono de mim, você não é dono de você, você tem um Deus que cuida, que zela, e que acima de tudo é teu dono, ele é o teu senhor. O apóstolo Paulo teve esse entendimento, ele vem dizendo, até agora sentimos fome, somos desprezados, esbofeteado, ele estava se colocando na condição de um servo, ele estava dizendo, não importa o que aconteça, eu vou seguir como servo, eu vou seguir como escravo. O apóstolo Paulo, sabiamente, ele nos deixou isso, e que, trazendo para os dias de hoje, tem dia, meu irmão, que tudo é uma benção, tem dia que tudo é uma benção, irmão, até Pix aparece na sua conta, sem você saber quem foi, quem já recebeu um Pix aí, dá um glória a Deus, né irmão, sem saber de quem foi, é Deus mandando para você, você está entendendo, tem dia que tudo dá certo, tem aquela história, olha, você está passando manteiga no pão, o pão cai, mas não cai no chão, fica ali na mesa, tem dia que tudo dá certo, é igreja, tem dia que de noite você levanta tudo escuro, irmão, tudo escuro, mas você vai até o seu banheiro e volta, você não tropeça em nada, tudo dá certo, ah irmãos, mas tem dia, que tudo dá errado, você sabe o que é esse que eu entendo sobre dar tudo certo, é quando tem vento, você não precisa fazer esforço nenhum, quando tem vento, meu irmão, você flutua, ei, que maravilha dos céus, lembra, quando tem vento, a igreja de Coríntios, ela passou por isso, com o primeiro amor, o primeiro amor é algo maravilhoso, irmão, você navega nas asas do Espírito, tudo dá certo na sua vida, é uma bênção, irmãos, aleluia, nem a esposa briga com você, né, tem uma irmã que dá uma gargalhada ali, porque para a irmã, não é verdade, igreja, é difícil, mas quando você está com o vento, e o próprio apóstolo Paulo, perdão, o próprio Jesus Cristo, ele diz assim, todo aquele que é nascido do Espírito, o vento sobra, sim ou não, então irmão, quando você nasce do Espírito, você está, no primeiro amor, é tudo uma maravilha, não tem dificuldade, eu não vejo dificuldade para novo convertido, parece que tudo dá certo, mas não é irmão, é porque ele entendeu que ele tem que seguir, ele entendeu que ele tem que seguir, ele entendeu que ele tem que ir para frente, ele só enxerga a frente, você sabe quando começa a dificultar a igreja, é quando para de ventar, é, e muitos quando para de ventar, sabe o que acontece irmão, é quando perde o emprego, é quando as dívidas chegam, é quando tem aquela discussão no casamento, aí tudo isso falta dinheiro, e aí igreja, você já passou por isso? Eu já passei por isso, eu lembro uma vez, que o meu filho Nicolas, ele enfrentou um problema, pegou uma, uma gripe muito forte, e ele tinha poucos anos, três, quatro anos no máximo, e aí ele parou de comer, parou de comer, irmão, e eu, há muito, muito tempo, pregando o evangelho, louvando ao Senhor Deus, muitas curas, através do meu ministério, o Senhor, pessoas com câncer no útero, pessoas que tinham tumor no intestino, oravam e sumiam na hora, e um dia eu acordei, irmãos, com a minha esposa, às três horas da manhã, com o Nicolas no colo, a cabecinha dele balançando, de fraqueza, as perninhas também, e a minha esposa orando e chorando com ele no colo, sozinha na madrugada, o que que não é uma mãe na igreja, aleluia, a Bíblia diz que o Espírito Santo faz desse jeito com você, no momento mais difícil da tua vida, ele vai te balançar em seus colos, aleluia, irmão, e ali eu não aguentei, eu comecei a chorar orando, dizendo Senhor, mas tantas coisas o Senhor fez na minha vida, tantas curas, tantas coisas boas, e agora eu não consigo, eu oro pelo meu filho e não acontece nada, e o Senhor falou ao meu coração, aquilo é quando eu estava soprando, filho, e às vezes a gente pensa que somos nós, a igreja de Coríntios pensava que era ela, o poder do Espírito Santo na igreja, eles achavam que era eles que tinham essa autoridade, não, você não tem autoridade nenhuma, se Deus não te conceder a mesma, a igreja de Coríntios por ter todos os dons, ela se achava mais santa, mais pura, e às vezes quando Deus começa a operar em nossa vida, ah irmão, como o Senhor louva maravilhas, aí o irmão enche o peito, ah irmão, como o seu irmão ora bonito, oh maravilha dos céus, nossa, como o irmão ele prega, e a pessoa vai então, isso aí é meu, isso aqui sou eu, isso aqui sou eu mesmo, a igreja de Coríntios era assim, e um dia eu comecei a imaginar desse jeito, e Deus falou para mim assim, não meu filho, era o meu vento que estava soprando no seu barquinho, porque quando Deus ele sopra, até quem não sabe pregar, prega, vem aqui e fala três palavras, três palavras, e faz mais efeito do que eu com uma hora e meia, duas horas, porque é o vento do Espírito, igreja, quando é o vento do Espírito, tudo acontece, o teu barco ele vai para frente, e eu comecei a chorar, falei, mas Senhor, tantas curas, tantas almas se renderam aos teus pés através do nosso ministério, agora eu vendo meu filho aí quase morrendo, e eu não tenho força para nada, e Deus me falando isso, no dia seguinte, Deus soprou o barco, e o meu filho está aqui até hoje, aleluia, você está entendendo isso igreja? o que eu aprendo com isso? é que vai ter dia meu irmão, minha irmã, que vai ter vento, vai ter dia que você não vai precisar do apoio do pastor, da pastora, do pastor auxiliar, você não vai precisar de obreiro, você não vai precisar de irmão A, de irmão B, de irmã A, ou de irmã B, você não vai precisar de ninguém, sabe porquê? porque o Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, vai estar soprando ao teu favor, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, dá tudo certo, porque você está navegando nas águas do Espírito, mas o que acontece irmão, é que vai chegar o momento em que não vai ter vento, e você é obrigado irmão, a entender e a aceitar isso, que é necessário, você colocar os teus remos para fora do parco, e remar, olha para mim aqui, você já percebeu que existe um momento na igreja em que tem poucos crentes? Sim ou não igreja? Tem culto, em que se o pastor não for mesmo ungido, do Espírito Santo, ele fala, ferra as portas, que não vai ter culto hoje não, é o dia em que não tem vento, é o dia em que você é obrigado a colocar para fora os teus remos da oração, e diga comigo, remar, diga forte, remar, tem dia, como aconteceu com o apóstolo Paulo no livro de Ados capítulo 16, o homem está pregando o evangelho voando, de repente, os donos daquela menina que era usada pelo inimigo, vieram, caluniaram eles, eles, Paulo e Silas, e eles foram lançados dentro de um calabouço, aparentemente parou o vento ou não igreja? Sim ou não? Parou o vento, você acha que Deus não poderia permitir com que eles nem chegassem até lá? Sim, mas quem estava ali além de Silas? Paulo, que escrevera isto que nós lemos hoje, e a Bíblia diz que eles estavam amarrados, acorrentados as suas mãos em seus pés, e de repente, se é um crente que não é entendido da palavra de Deus, ele diz, ah, vou sair, vou largar de ser crente, Deus não está comigo não, porque quanto mais, o que o pastor falou, tem crente que não quer fazer com medo do inimigo se levantar, porque eles fizeram e o inimigo se levantou, e eles estavam acorrentados, irmão, a Bíblia diz que no subsolo, ou seja, era uma cela mais longe da primeira cela, aí você imagina, em 2023, uma cela para três presos, tem 40, você imagina, há dois mil anos atrás, nesse momento, parou de ventar, mas o apóstolo Paulo e Silas, colocaram, os remos da adoração para fora do barco, e começaram a entoar um dos mais belos hinos que essa terra já ouviu, e a escritura sagrada nos ensina que quando eles louvavam ao Senhor, houve um grande terremoto, as cadeias foram sacudidas, balançaram, os olhos céssicos, aquela prisão sacudiu, faltou luz, e as portas se abriram, olha só que benção, sabe por quê? Porque você precisa entender que nem todos os dias vai ter vento para você, mas se você é servo, é servo, é escravo do Senhor, você vai entender que você vai ter que colocar os teus remos da adoração em prática, em ação, você é preciso colocar os teus remos do louvor e adoração para remar, irmão, senão você vai morrer e não tem ninguém aqui para a morte, amém? Todos aqui são para a vida, em nome de Jesus, o apóstolo Paulo, ele nos ensina isso, e só você que está entendendo que você precisa remar, fica de pé em nome de Jesus, fique de pé em nome de Jesus, e só você que está se sentindo num barco à deriva, um barco sem direção e para piorar, um barco à deriva sem direção e se encontra sem remo, você está sendo levado para lá e para cá não pelo vento do Espírito, mas pelo mundo, no mar de ilusão, no mar de tristeza, você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui à frente, não importa, lembra? A igreja de Coríntios era uma igreja soberba, era uma igreja vaidosa, é uma igreja que já achava que sabia de tudo, não se coloque nessa condição, se coloque na condição de servo, de serva, e se você não tem força, diga para ele nessa noite, Senhor, eu preciso de força, se você não tem a ferramenta qual foi ministrada nessa noite, que são os remos da fé, peça para Deus, vem aqui, vem aqui na frente, deixa eu fazer uma oração especial para você,